Olhos vermelhos, irritados e com a sensação de estarem cheios de areia. Com certeza muitas pessoas já passaram por isto. Esta situação é muito comum nesta época do ano, devido a baixa umidade do ar. Não é fácil não, porque a gente tem a vista clara e tem é custoso. Assim, a gente sente o olho fica mais avermelhado, mas a gente sempre passa um colírio, né? Um colírio mais fraquinho, só para deixar ele mais úmido o olho. A garganta dá uma ressecada, mas a gente tomando bastante água, né? Dá tudo certo. A tendência é sim, né? Porque o clima ele fica mais seco, então o olho fica mais vermelho, né? Não tem essa brisa, no caso a gente tem que estar, ainda mais no caso que eu uso óculos, eu tenho que estar passando um colírio, no caso não dá irritação, né? A principal causa é a falta de lubrificação dos olhos, causada pela diminuição da produção ou evaporação lacrimal. Uma das principais doenças que atinge os olhos é a síndrome do olho seco. Na baixa umidade do ar, a lágrima, a tendência dela é se evaporar mais depressa que o normal. E isso causa uma falta de lubrificação adequada nos olhos, causando o olho seco, a síndrome do olho seco. Que seria os sintomas, sensação de areia nos olhos, uma coceira, né? Que a gente chama de prurido, o olho avermelhado e a sensação mais de areia, que seria o mais importante. O olho seco pode estar relacionado a alguns fatores de risco. Por isso, algumas pessoas podem ser mais propensas ao problema. A síndrome do olho seco também é causada por algumas doenças do organismo. São sintomas relacionados a algumas doenças do organismo. Mas, nessa época do ano, ela pode se agravar devido a baixa umidade do ar. A exposição a telas de computador e ar-condicionado pode contribuir para o surgimento da doença. O ar-condicionado, ele resseca mais o ambiente. Então, a tendência é que a lágrima se evapore mais depressa, causando o olho seco. Então, a baixa umidade do ar relacionado ao ar-condicionado, o ar-condicionado, ele agrava o problema do olho seco. O oftalmologista dá algumas dicas para amenizar a irritação dos olhos. O uso de colírios lubrificantes, melhoram bastante esses sintomas. Evitar ambientes de aglomeração de muitas pessoas. Ambientes muito fechados. Então, assim, deve-se procurar ambientes mais arejados. Sempre dormir com um umidificador ligado também resolve bastante. Ou dormir com uma toalha molhada, que geralmente é uma solução caseira para isso. No quarto, por quê? Porque a água vai se evaporando e deixa o ar um pouco mais úmido. O médico cita o uso de colírios, porém recomenda que o mesmo deve ser feito com a orientação de um especialista. Existem vários tipos de colírios lubrificantes do mercado. E também, porque a lágrima, ela tem alguns componentes. E cada colírio é indicado para uma, vamos dizer assim, uma falta desse componente da lágrima. Então, se possível, a indicação médica aí é muito importante. Então, se possível, a indicação médica aí é muito importante.